Acabei de chegar do shopping, mas o Gustavo tava dando uma apreciada na minha barriga aqui e tô curtindo, ó. Tá ruim não, tá? Fala pra mim. Pra vocês verem que barriga trincada não vale porra nenhuma. Porque se eu contar a minha história pra um carroceiro, o cavalo chora lá na frente da carroça. Macumba, puta que pariu, mais fechado que é cu de micróbio. Como diz o meu amigo Alex, da dupla lá em Alex, tô mais fechado do que janela de submarino, mais fechado do que cu de micróbio. É foda, não é brinquedo não. Mas Deus vai abrir uma porta nesse São Paulo. Você, menina solteira, que tá me ouvindo, se você não quiser me pegar, me apresenta uma prima, uma irmã, uma tia, uma avó. Posso ser qualquer trem, situação que eu tô, não tô escolhendo porra nenhuma. Se a mulher não gostar muito da minha cara, achar que eu sou feio, eu canto pra ela, eu faço qualquer coisa, gente. Tá foda. Nossa Senhora. É, acho que é macumba das mulheres, não é possível. Não é possível. E o problema é que eu tô ficando velho, as meninas já tão me chamando de tio. E aí, tio Eduardo, como é que você tá? As gatinhas no shopping agora me chamam de tio. E aí, tio, beleza? Puta merda, não tem jeito não, gente. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara. Se quiser me pegar agora, tem que casar comigo. Só pega agora se for pra casar. Esse negócio de só beijar na boca, me usar, dormir abraçado e ver filme, já foi.